Bem-vindos ao PodSantana, o palco da cultura, arte e música. Você está prestes a embarcar em uma jornada extraordinária, onde a cultura se entrelaça com a arte, a música ecoa e as mais diversas manifestações culturais ganham vida. Apresento a vocês o PodSantana, o canal que não apenas divulga, mas celebra o talento e a criatividade dos artistas que moldam nosso mundo. Cada episódio é uma expressão da arte, um convite para mergulhar em histórias fascinantes, descobrir novos talentos e se conectar com as raízes culturais que nos tornam únicos. E agora queremos convidar você a fazer parte dessa comunidade apaixonada pela cultura e também pela arte. Ao se inscrever no nosso canal, você não está apenas acompanhando e está se tornando parte de uma missão maior, valorizar e dar visibilidade aos artistas que tornam nosso mundo mais vibrante. A cada like, compartilhamento e inscrição, você está contribuindo para que suas vozes sejam ouvidas em todo o globo. Não perca nenhum episódio. Todo sábado, um novo vídeo cheio de cultura e inspiração está esperando por você. Eu também estou ansioso para te receber nosso podcast. Venha para um bate-papo comigo e dê oportunidade de todos conhecerem o seu dom. Então, ao clicar no botão de inscrição, você está apoiando a arte, a cultura e também dando espaço para talentos emergentes e se tornando parte de uma comunidade que valoriza o belo em todas as suas formas. Agradecemos a cada um de vocês por se juntar a nós nessa jornada emocionante. Vamos construir juntos um lugar onde a cultura brilha e os artistas prosperam. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum momento mágico que o Pó de Santana tem para te oferecer. Inscreva-se agora, dê um like, compartilhe e faça parte desta celebração cultural. Obrigado por fazer parte do Pó de Santana.